Quero lhe falar da minha satisfação nessa campanha de poder conversar com você, ser bem recebido nas ruas, nas casas, nos terminais de ônibus, onde apresentamos nossas propostas e soluções para o Amazonas. Faço o meu trabalho defendendo os interesses da população e fiscalizando os recursos públicos e sempre prestando contas do mandato. Essa postura vou manter, pois o povo tem o direito de saber o que o político está fazendo. Agradeço as pessoas que acreditam e apoiam nossa caminhada. Peço que conquistem mais um voto. Fale com sua família, os vizinhos, os amigos. Com seu apoio irei representar o Amazonas. Sou José Ricardo, candidato a federal, o número 1313, Vanessa 656 e Haddad 13.